Música Organização Mundial Saudita entrega pacota em morro que emergência do Ministério do Saúde. Organização Mundial Saudita e Timor-Leste apoia medicamento emergência do Ministério do Saúde do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Medicamento Hamutuk Item Atos Idaresin onde responde para caso de emergência. A pacota de morro que emergência no caso de sarampo será nebe toda inclui morro que essencial material no equipamento para gestão clínica no caso de sarampo será nebe grave. I'm very honored. I'm very honored. E a cerimônia entrega equipamento refere vice-ministro saudi operacional hospital Flávio Brandão Mendes de Araújo agradece a parceiro Organização Mundial Saudita também apoiona medicamento onde responde a necessidade de público efezionia babo Dilma Suzeti Zyemen.